Loja, loja, nossa, que feio Que isso, mano? Mudanças, no gosto Li Makkkj Obrigado pelos Dois meses Agora entendi o nome Caralho, mano, agora finalmente tenho um chat Bom, vamos comprar a coleção na IOM Obviamente, temos que comprar a coleção na IOM Obviamente E agora, eu sei que isso daqui Eita Eu sei que isso daqui Vai ser um pouco Ninguém vai me entender Mas essa faca, é uma das facas que eu mais amo Do mundo Então não quero nem ouvir o que você tem pra falar Eu vou comprar, foda-se Pronto, beleza, mano Agora vamos pra coleção Vamos botar a faquinha, cadê a faquinha? E aí Tchau, tchau.